Você pensa na palavra desistir Mas ao mesmo tempo há um desejo de prosseguir No caminho que Deus te deu Mas você retruca se esse caminho É mesmo seu Tenta caminhar, mas golpeça logo em frente Coisas banais conseguem perturbar a sua mente Se vê confuso quando não sabe o seu talento Acha que tá no mundo apenas perdendo tempo Direcionou o seu olhar, só viu no seu redor temor Pessoas sem paz, alegria e sem amor Pessoas que o julgam pelo modo de viver Não desista de quem é, seja você A chuva não reclama, porque não ilumina Cada um tem um talento diferente nessa vida Seu objetivo, você vai conseguir Prosseguir no seu caminho sem desistir Acredita, nunca parar Deu fechar comigo, então eu vou caminhar Só conto com ele pra não pode chegar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Acredita, nunca parar Deu fechar comigo, então eu vou caminhar Só conto com ele pra não pode chegar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Se todos que te cercam demonstra não acreditar Que você sonha, pode realizar Isso te abate e enfraquece a sua fé Te faz perder o foco, eu sei como é que é Mas nada tá perdido, mesmo que pareça Respira e mira o alvo, erga a cabeça Da vivência e goliz, porque teve que acreditar Desacredita bem, você é hora de atacar Você não consegue seus próprios sonhos acreditar Mas acredita que Deus pode abrir o mar Levante do chão, da luta não desista Estilhe suas lágrimas, insista e persista Tenha fé, o impossível irá conquistar Faça sua parte, Deus a dele também fará Se não sabe isso que vai ser da vida Ainda de seu coração, a Deus lhe dará A verdadeira vida Acreditar, nunca parar Deu fechar comigo, então eu vou caminhar Só conto com ele pra não pode chegar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Acreditar, nunca parar Deu fechar comigo, então eu vou caminhar Só conto com ele pra não pode chegar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Sua vontade é perfeita, vou aguardar Sua vontade é perfeita, vou aguardar